Da onde veio a ideia? Bom, a ideia veio da Red Bull, na verdade, eles que me chamaram pra fazer esse projeto. A gente reentrependeu clássicos da Dance Music, mas com duas bandas, uma versão acústica, eles queriam que eu fizesse o que eu faço com os tocadiscos. Eu topei, mas eu topei com uma condição, que era que o senhor Eduardo aqui, o Eduardo Bid, ele tinha que participar do projeto. Ele funciona mais ou menos como um maestro, onde ele não tem mixer, não tem tocadiscos. Então ele vai praticamente conduzir com as mãos, através de códigos e olhares, enfim, no feeling. Muita coisa na hora provavelmente vai acontecer, mas eu acho que eu to nessa pra preparar as bandas pra que elas estejam prontas pra qualquer comando que o Mark possa vir a ter. A gente não vai criar grandes mudanças, a intenção é tocar a música do jeito que ela é mesmo e ela naturalmente vai ser diferente porque ela vai ser tocada por uma banda, com bateria, baixo, dois teclados, percursão, cantor e um metal, né? Eu vou ficar do lado do Evaldo operando filtros, eu vou levar o Mutator também, você viu o Mutator? Eu vou levar a Ecoplex, eu vou levar alguns delays, algumas coisas pra gente fazer, algumas coisas que são processadas nas próximas músicas, mas que não dá pro músico fazer ali na hora. Você vai preparar as bandas, né? E o Mark, quem prepara? Porque, tipo, você tem esse treinamento de maestro? Vai pra Suí, ele vai passar a presença. Na verdade, eu vou participar dos ensaios, eu faço questão, quero estar presente. Justamente porque eu tenho esse lance da música comigo, eu sei que cada parte, cada teclado, cada key da música. Não sei nem se pode, se a gente pode falar do repertório, mas são clássicos da Dance Music, do final dos anos 80 até, é, do final dos anos 80, começo dos anos 90, até 2000, 2002. Mas, assim, a gente pode, eu posso adiantar que tem músicas do New Order, Dreamer City, e Running Size, vai ser legal. São músicas que eu já toquei, entendeu? Vai, por exemplo, a New Order tem lá e eu já toquei, toquei muito, assim, nessa época. Era uma época que ainda não tinha German Bass, ainda não tinha formado uma, nem a cultura de Highcore Breakbeat na Inglaterra. É como se fosse, mas tem, como se fosse uma, uma escala, eu acho, ele começa, o repertório começa um pouco mais funk, meio da um tempo, e ele vai subindo, vai passando por house, e de house ele vai pra techno, de techno ele vai pra German Bass. Tem muito DJ que tem muita técnica, mas não é musical. E o menino aqui é dotado dos dois. Na verdade, eu não queria ser DJ, né, eu queria ser baterista, na verdade, né, eu queria ser tipo Stuart Copeland, né. Como eu não tinha grana, eu comecei a viver meio, eu trocava as coisas, eu falava, meu, me dá, eu te dou a minha bicicleta, você me dá um gravador de rolo. O cara me dava um gravador de rolo, eu ficava editando em casa, ficava aprendendo a editar, e aí essa paixão pela música começou a ficar maior, 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 assim, a cada dia que passava. Aí, em 82, eu vi um vídeo do Malcolm McLaren, aí era, era, a música Poufalo Gauss, aí eu vi dois toca-discos e o cara fazendo scratch. E aí, mas eu não tinha grana pra comprar toca-discos, então um amigo meu tinha os toca-discos e eu tinha os discos. Eu sempre quis, assim, eu sempre falo com o vídeo, assim, que eu sempre quero gravar um disco, por mais que eu toque música eletrônica, a minha bagagem, a minha coisa principal é soul, funk, jazz, reggae, bossa nova, né? Mais essas coisas dos trios, assim, né? De tipo tamba trio, Rio 65, essa escola, assim, que é do samba jazz, pra mim é uma coisa fantástica, soa como novo, até hoje. A sonoridade, às vezes eu fico perguntando pra ele, ah, mas como que o cara tirava esse som, microfone, estúdio, sabe? Você vai aprendendo, eu gosto disso, então, quer dizer, quando eu for gravar meu disco, eu vou querer tentar chegar numa sonoridade não tão, não quero uma sonoridade digital, então, quer dizer, mais ou menos, isso já vai ajudar, né? O repertório são músicas muito legais, os músicos curtem as músicas que vão tocar, são ótimos músicos e vão ter a inspiração de estar junto com o Mark, que todo mundo adora o trabalho dele, a gente vai fazer o possível pra que ele esteja à vontade pra tocar os sons, eu acho que é. Eu acho que no fundo a gente tá meio assim, não sabendo o que vai acontecer, mas no fundo, no fundo, com uma certeza de que a gente vai tirar onda, que vai ser uma experiência pra todos nós, tipo. Tchau, 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 tchau.